Oi bebês, tá tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim o que? Com novidade, o lançamento maravilhoso da Ruby Rose Eu tava lendo esse produto, na verdade tava caçando o que fazer pra vocês Postei lá nos stories, então por isso já vai me seguir no Instagram que senão você perde muita coisa Postei lá nos stories, vocês falaram muito sobre esse produtinho e eu já tinha recebido ele, só que eu, tipo, nem dei muita atenção E aí, né, fui ler Primer fixador A prova da água, eu fiquei, o que? Como assim? Deus E aí eu fui ler o modo de usar e eu falei Mano, preciso fazer uma resenha sobre isso Porque é uma coisa que eu nunca vi na minha vida E eu trouxe até uma base aqui que eu já fiz teste com vocês, já fiz resenha dessa base com vocês E o teste da água foi o único teste que ela não passou Ela simplesmente derreteu tudo E é com essa base que derreteu tudo, tudo, tudo que a gente vai testar esse fixador na prova de água Aí eu vou ler o modo de usar pra vocês Pra vocês verem que eu não tô colocando muito exagero não, gente É eles que tão falando aqui E eu tô, tipo, eu quero saber se isso é verdade Nunca testei esse produto, não usei Vocês viram que eu falei que eu não dei muita atenção até pro produto E agora eu tô dando Porque agora eu quero saber se isso é realmente verdade porque isso vai servir pra muita gente pra quem tem é... quem sua demais né pra quem chora tipo eu muitas emoções Então isso vai ser uma coisa vai ser revolucionário, gente Então vamos lá Modo de usar Aplique uma camada fina sobre a área desejada espalhando bem Também pode ser misturado a maquiagem antes da aplicação Secagem rápida Usar de preferência demaquilante bifásico para facilitar a remoção Isso só pode ser brincadeira com a minha face Então vamos lá O produto ele vem assim, gente ó bem bonitinho bem maravilhoso Eu amei essa embalagem Aliás combina super comigo Ai meu Deus Agora deixa eu tentar abrir aqui que hoje ele não está sem ajudante E aí ele vem dentro da caixinha assim e aí ele é esse aqui É, gente ele vem 15ml e ele vem assim também é igualzinho a embalagem A mesma embalagem que vem na caixinha é a bisnaguinha tá vendo E aqui atrás está escrito a mesma coisa que não vai focar para vocês agora Deixa eu ver isso E ele é dessa pontinha assim pontinha de base né gente de aplicação de base Opa já estou quase passando aqui na minha cara Olha ele é meio olhosinho A gente já vai descobrir já como é que vai ficar essa pedra E aí o que eu quero fazer com vocês perdão de ter passado aqui A base que eu vou usar é essa daqui da Ara eu já fiz com vocês é uma base ótima uma base não é um baby cream né na verdade ela é de ótima qualidade gente tem uma cobertura maravilhosa eu não troco não empresto por nada nesse mundo acontece que ela é uma base que tem todos esses benefícios né tem protetor solar fator 50 tem o VA o VB é uma base hidratante é uma base que não te irrita é uma base muito boa baby cream me corrija só que gente pingou uma gotinha de água ela derrete inteira e é isso que eu vou provar pra vocês eu vou primeiro passar a base do lado do rosto sem o esse primer tá bom e depois eu vou passar a base do outro lado do rosto com o primer mas eu quero passar e passar a água pra vocês verem que realmente ela derrete muito entendeu muito eu fiquei parecendo uma vela no vídeo vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês olharem pra vocês verem pra vocês verem que eu não tomei tô eu aqui já com as coelhinhas aqui passando o cabelo da nossa cara tá a água peraí a água já tá aqui tá bom e a nossa base tá aqui também eu vou colocar uma camada dela pra vocês verem que eu não tô mentindo ela é a cor bronzer tá bom gente pra quem se interessar o link vai estar aqui embaixo na descrição ó ó nessa parte da pele eu não passei exatamente nada gente não tem primer não tem ingratante não tem nada minha pele tá bonitinha aqui toda pra vocês aí eu passei ela dei uma uniformizada nela ela já tá bem sequinha e né gente ó ela derrete inteirinha tá vendo ó ó tá vendo ela não fica na pele ela derrete inteira inteira ela é uma base ótima como eu falei mas ela derrete toda gente ela vai tudo embora então assim a gente passa esses baby queen pra poder né se livrar do sol e ficar bonita mas ela não dá muito certo e aí agora vai vir o nosso grande teste gente tô empolgada vamos lá ele é bem líquido tá gente ó aí eu vou passar na mesma área do rosto por isso que eles falam camada fina porque é uma camada bem ó mas ela é bem oleosa viu gente ó passando dá rende bastante ó tá dando até pra ver a testa e vamos esperar de secar um pouquinho há uma coisa que eu queria falar que eu vi que tava escrito na caixinha esqueci de falar pra vocês que aqui tá dizendo aqui também que é indicado para olhos então se você quiser passar todo o olho pra fazer a make é indicado mas vamos assistir essa resenha aqui né gente pra gente saber então eu vou esperar um pouquinho aqui não tá dizendo quanto tempo não fala fala pra secar esperar secar um pouquinho e a gente passa a base por cima então eu vou esperar e volto com vocês ó aqui gente eu tô secando aqui eu tô sentindo um grudizinho ó na pele ó vocês tão vendo minha pele tá bem grudizinho ó escuta o barulho eu acho que já tá na hora de aplicar hein vamos aplicar que eu tô ansa sabe que uma coisa que eu percebi e eu já gostei é que ela deixa a pele super nivelada gente olha como ficou super lisinha minha pele ficou linda 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 eu amei então mesmo que se não for a prova da água porque a gente vai testar porque tem que ficar a prova da água com esse negócio aqui porque é minha esperança nesse negócio não tô entendendo ela deixa a pele muito linda gente olha isso parece até que pode ser um photoshop na minha cara eu gostei já por esse sentido agora tô esperando a base secar um pouquinho pra gente passar a água e ver se realmente fica a prova de água gente grande momento eu deixei 8 minutos secando gente 8 minutos então deu um tempo assim super master da gente né ver se realmente tá secando então vamos ver gente não ficou a prova de água não gente não ficou simplesmente não ficou a base tá derretendo todinha olha isso ah não eu coloquei tanta esperança ó mas eles também falam pra gente misturar ao produto vamos tentar vamos dar mais uma chance pro produto vou fazer isso na minha testa que é o único lugar que sobra aqui o meu chão gente tá entendendo enquanto que tem base então eu vou misturar aqui no doce da mão mesmo vou colocar um pouquinho aqui do produto como ele é super oleoso a gente tem que tomar um cuidadinho ó coloquei aqui um pouquinho não sei se vocês tão vendo aí eu tô com medo de cair eu vou colocar um pouquinho da base que eu acho que não precisa de muito até porque é só pra testa e vou misturar com o dedo mesmo que nós é dessa a base chega e fica oleosa gente que nós é brasileiro nós não desiste nunca vou uniformizar passar no restante da testa grande que Deus me deu e a gente vai esperar secar mais um pouquinho né gente vamos ver aí estimado esperado gente vou contar pra vocês que eu fiz um teste aqui eu passei na minha mão ó a base e ela não derreteu ó isso me criou esperanças vamos lá que agora vai cair a darmaor não sei dizer gente tá derretendo ou não eu acho que tá caindo só água ai não o vento para agora gente tá caindo meu nariz tô toda não mas deixa marcada a base ó tô passando bem levinho gente ó ela deixa a base mais molhente ó não sei dizer pra vocês gente vou passar mais pra mim tá marcando não sei pra vocês aí na câmera mas pra mim nossa tá caindo meu rosto socorro dá pra ligar na cana gente é assim com essa cara de vela que eu vou finalizar o vídeo gente eu vou dar minhas considerações finais eu gostei do produto na parte que ele deixa no seu rosto muito photoshop gente fica muito photoshop eu vou tentar testar ele com vocês lá no instagram então me siga lá gente siga não deixa de me seguir tá bom olha que nossa caiu aqui ai tacou só que eu tenho que retirar porque tava caindo no meu olho tava ardendo demais gente tava ardendo demais minha pele é muito sensível ela não consegue suportar essas coisas então gente eu achei assim vocês viram que não passou no teste derreteu tudo tudo foi embora era meu sonho esse negócio funcionar mas não deu muito certo ele é um produto muito olhosozinho então de primeiro momento você acha que caraca a minha maquiagem vai ficar muito olhosa não não fica porque depois ele seca ele seca e deixa um grudizinho na sua pele que ainda tá na minha pele gente aquela parte do modo de usar que tá dizendo que cuidado a remoção é meio complicada é mesmo meio complicada que agora eu senti isso tá gente foi um mini sacrifício nem saiu a base inteira da minha cara mas graças a Deus saiu do meu olho porque tava ardendo demais é um produto bom pra você usar mas com uma base que você tenha segurança de que não vai derreter porque ele não deixa nada pra vadiado talvez se eu tivesse passado ele passado o dia quem sabe mas eu esperei mais de oito minutos gente que a base ela derreteu oito minutos são o tempo essencial sabe de uma base ou de um produto secar então não sei vou testar vou continuar testando esse produto porque eu gostei do efeito que ele deixou na pele ele deixou um efeito photoshopado super bonito então eu gostei desse efeito que ele deixou na pele mas o fins que era pra ele ser feito dele ter esse negócio de fixar e ao mesmo tempo deixar a maquiagem à prova d'água ele não tem não tem mesmo tá bom então já foi um produto que eu gostei mas não cumpriu o que falou mas ficou muito bom então faz assim deixa o seu like se inscreve no canal e deixa os seus comentários tá bom porque eu quero saber o que vocês acharam e se na hora da testa derreteu ou não derreteu porque eu fiquei meio na dúvida tá bom muito obrigada por vir até aqui eu deixo um beijo pra vocês e até eu deixo um beijo